Gente, hoje o vídeo vai ser diferente do que a gente costuma fazer porque, como muitos já viram lá no nosso Instagram, o nosso querido cachorro Spike partiu. Como a gente sabe que ele também era muito querido aqui por todos vocês, a gente resolveu fazer esse vídeo para comunicar a partir do nosso Spike, né? E também para relembrar alguns momentos divertidos com ele. Porque o Spike era o tempo todo assim, divertido, alegre, brincalhão, feliz. Até nesses últimos dias que ele estava mais doente e não conseguia ficar em pé, o rabinho dele nunca parava. Ele sempre balançava o rabinho para tentar mostrar para a gente que estava tudo bem e que a nossa simples companhia ali do lado dele deixava ele todo feliz, né, Gabi? Sim. O Spike ficou nesse mundo com a gente durante 13 anos e dizem que a vida de um cachorro dura pouco porque eles conseguem rapidamente cumprir sua missão, que é espalhar por aqui a alegria, o carinho e o amor mais puro que existe. Apesar de a gente estar triste porque ele está deixando muita saudade já, ao mesmo tempo a gente fica feliz por saber que agora ele está descansando sem nenhuma dor, com a paz que ele merece, né? Quem sabe agora lá no céu dos cachorros ele está correndo e brincando sem parar e comendo de tudo que ele gosta. No nosso coração a gente vai guardar para sempre cada carinho, cada brincadeira, cada momento maravilhoso que a gente viveu ao lado dele. E muito obrigado a todos vocês que mandaram tantas mensagens carinhosas e aproveita ao máximo todos os bons momentos com quem você ama. Porque esses momentos que ficarão guardados no nosso coração e na nossa memória para sempre. Hoje quem vai decidir o nosso vídeo inteiro é... Já foi, já foi? Já foi, já? Spike, não, isso não é uma bola. Se eu cair no 3, eu tenho que ficar sentada naquela meleca, gente. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 6. Ah, 6. Então vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joga também. Sai, Spike. Sai da aí. Spike comeu a meleca. Vai para lá. Quatro. Não, Spike. Spike, pá. Opa, opa. O Spike não quer deixar. Um, um. Não, não vai. Quatro. Quatro. Obrigado, o Spike me salvou. Um, dois, três, quatro. Spike, não. Hoje o maior desafio vai ser controlar o Spike. Coloca isso aqui, tá vendo? Olha isso, pessoal. A minha geladeira com lugares para colocar as coisas. O que o Spike tá fazendo? Não, Spike. Socorro, socorro. Cachorro come peixe. Tira o cachorro. Vai pra lá, dog. Dog, 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 dog. Ela tá apodrecendo. Um, dois, três e valendo. Valendo. Aê. Pega a bolinha. A bolinha. A bolinha. Aqui a bolinha. Preguiça. Meu Deus. Quer comemorar comigo, Spike? Não, Gabriel, fora de graça. Deita lá. Deita aqui. Aí, não. Ah, derrubou meu sofá. Você mora da minha equipe? Vem, senhor Spike. Deita aqui, deita. Por favor, acomode-se. Deite-se. Acomode-se. Deite. Deita. Deite. Não é Spike aqui, ó. Velho do Spike, deite. Spike, deita aqui. Nossa, isso não foi relaxante. Ouça a música relaxante que está tocando, Spike. Como o senhor está se sentindo relaxado? Tá bem, senhor Spike? Não parece que ele está relaxado. Ele está, ele está? Está. Relaxa. Relaxa que nós vamos... É assim? Que lixa? O senhor gostaria de mais uma? Eu vou colocar no prato. Meu Deus. Vai. Pode pular. Não pode pular. Ah, Spike, justo aí. Vai, vai, vai. Não vale pular. Esqueci. Você pulou, Gabriel. Não pulei. Vai. Ah, minha mão. Xiii, cuidado. Ah, não. Pera aí, Xiii. Vai, Spike, a gente não dá. Ô, Gabi. Vocês estão vendo até. O Spike pegou para o pôr sobre. Não, Spike. Spike. Devolve. Devolve. Dá. Dá. Vem aqui. A cara dele. Calma. Fica. Mostra para todo mundo que você é obediente. É o meu comando. Eu estou com fome e quero merendar. Vai. Nossa, isso que é controle, hein, Xiii? Outro animal de estimação que temos e que sempre aparece no vídeo. Esse daqui não tem nada de tímido. Isso. Todo mundo que vem aqui, ele se aparece, ele rola, ele nem aguenta mais porque ele é um animal já antigo. E nem parece, né? Porque, ó, quer brincar. É um senhor brincalhão. Senhor, o senhor está me sujando, senhor. Primeiro eu vou colocar no pratinho. Bom, muito bom. Aqui está a mesa do senhor. Deixa eu arrumar a mesa assim como o senhor merece. Isto. Ah, ele merece, né, Xiii? Não, não, a taça não. Calma, senhor, por favor, respeite. Tenha modo, senhor. O senhor pode saborear. Pode comer. Está derrubando, senhor. Está caindo no chão. O senhor está derrubando, viu? O tempo é seu, senhor. Quando estiver satisfeito, é só dar um toque com a pata. Levantando delicadamente. Aham, mas insiste em pegar no chão, né, sendo que no prato ainda tem. Calma, senhor. Senhor. Por que você não colou o tubo atrás assim e ela ficava em pé? Por que você não fez uma planta? Hã? Não, 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 não. Não tem novo animais, ele não tem a mesinha. Spike, olha aqui, entra aqui. Entra aqui. Aqui, não. Não é pra comer as coisas. Entra aqui, Spike. Não, não é pra comer isso também, não. Entra aqui, ó. Entra aqui. Ei, vai. Entra, Spike. Spike, Spike, aqui, ó. Aqui, ó. Spike. Spike, entra aqui. Aqui, ó. Entra. Sobe aqui. Vai. Sobe, Spike, aqui. Não deu certo. Vamos ver se dá aqui. Você acha? Tcharam! Parabéns, ó. Que vença o melhor, viu? Mas, realmente... Ah, Rafa, não. O que ele tá fazendo? Deixa ele, não. Deixa o cachorro, você não queria que eu deixasse. Spike, aqui, ó. Ó. Não, não, não. Larga a minha cabeceira. Não é cabeceira, é mesa de centro. Ah, X, não. Por favor, é o saco. Ó o saco, ó. Eu sou seu amigo. Lembra que era eu? Ó, Rafa. Um, dois, três e... Gabi! Gabi, meus vasos. Foi isso que... Não, não. Ele tá comendo tudo. Tá comendo e fez isso que caiu. Guarda. Não deixa ele comer isso daqui. Muito obrigada, família Gachi, por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau. 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 Obrigado.